Bom sucesso! Com essa música, eu quero chamar a atenção dos poderes públicos e dos pais. Gente, estuda essa música, porque estão fazendo um lance aí estranho. Estão mudando o nome de drogas, coisa lucidosa, para avivar a justiça. E com isso, nossos filhos, nossos amigos, irmãos, estão sendo jogados. Estão mudando o nome das drogas, irmão. Escuta uma mensagem aí, atenção, por que? Invitaram o grupo do homem para o animal, propagaram o seu sucesso, E com isso, no nosso estudo, fica mais suave. Fica mais suave, não é, não é, não é, não é, não é. Duma volta para a tia, não é, não é, não é, não é, não é. Botou pra no frio, não é, não é, não é. Da, fui mais vinho, não é, não é. Olha que é, filho, ruim, que da vida moda. E quando a vida não mora, é, não é, não é, não é. Música 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 Música